Música Fala moçada, hoje aqui no Pororoca a gente vai estar vendo um case de carro fantástico O novo lançamento do Ford Ka, feito na Argentina Que os caras tiveram que falar que o Ford Ka cresceu Mas não de um jeito óbvio, normal Os caras criaram uns monstrinhos, comedores de gente Pra falar que agora no Ford Ka cabe muito mais humanos Vamos dar uma olhada nos filmes e depois a gente fala Desde seu lançamento no 97, Ka se posiciona como um entry car Que apunta ao segmento mais jovem de consumidores de autos Depois de 10 anos, Ford lança o novo Ka Um produto renovado que seu benefício principal é o aumento do espaço interior Debilidade do modelo anterior Desde a comunicación, se decidiu colocar o foco nas novas dimensões do auto E que a mesma campanha sirviera também para rejuvenescer a Ford Percibida como uma marca tradicional Com quatro comerciales de 45 segundos E uma pauta de um milhão e meio de dólares em medios tradicionales Os monstros começam a fazer ruido E muito pronto invaden toda a cidade Se ven monstros por todos lados Por isso criamos um repelente que foi repartido entre as presas Mas nossa intenção não era a mesma que a dos monstros Nós buscávamos relacionarnos com os chicos, mas sem invadir-los Para isso, definimos três ámbitos relacionados com a cultura A música, a moda e o digital Donde podíamos encontrarlos mais permeables para involucrarse com o nosso mensagem Inspirada nos personagens da campanha, a agência diseña uma coleção de moda E crea a marca de ropa K Eligindo como aliado a marca Pony O grupo de artistas Lindo Killer participa de la coleção Creando uma edição exclusiva de 100 busos customizados O K já é parte da cultura Para sua comercialização, criamos um circuito de vendas com um store virtual E cinco locais Donde se podem encontrar até mais humanos que dentro de um novo K Os monstros se transformam em celebridades E posam para a marca de ropa K Que lança a coleção com uma produção de moda Que é parte do conteúdo das principais revistas de moda Os monstros criam uma banda de rock Inspirando-se na banda de sonido dos comerciales de TV The Mastic Arts grava um videoclip que é parte do conteúdo de MTV e VH1 E chega a ser um dos vídeos mais vistos E a ser um dos vídeos mais vistos Muito pronto também começam a sonar em as principais emisoras radiais em os boliches, nas fiestas, na web, nos ouvidos de todos os chicos. Mas a toda banda, lhe chega a hora de gravar um disco. The Mastercard já tem mil seguidores. E que fan nos sueña com a púa de sua banda preferida. Um lugar ao que os chicos dedicam mais de seis horas diárias é ideal para movilizálos a que interactúen e sigan vinculándose con a marca. Con unha inversión de 110 mil dólares en medios digitales, os monstros tamén invaden a web. Unha campaña integral, que máis allá dos resultados tangibles, cumplió con o objetivo de generar un vínculo con o consumidor, logrando unha relación máis cercana con a marca. Quando a gente fala que é um forte candidato a Titanic Canis, é justamente porque ele usou não só a mídia e a televisão, mas usou a mídia e a internet, usou outras mídias em outros formatos completamente diferentes, o que dá uma campanha 360 incrível. Eles fizeram videoclipes com os monstrinhos, criaram camisetas, bonés, depois fizeram uma ação na internet, divulgando os nomes dos monstros, e muito mais coisas que envolveu totalmente o público do Fodcar, o que foi um sucesso a comunicação dos caras. Eles estão de parabéns e até o próximo Oroca.